Matricular pra aprender e sua vida transformar. Tudo na palma da mão, é só clicar no celular. Bora matricular! Inovação, robótica, interatividade. Idiomas, música, sustentabilidade. Bora matricular! Bora matricular! Se liga nas datas da matrícula, de 17 de novembro a 9 de dezembro. Acesse matriculafácil.rj.gov.br e bora matricular! Bora matricular! Governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Rio de Janeiro.